Relativamente ao que vamos apresentar-vos hoje, temos um conjunto de iniciativas que estão envolvadas naquilo que é, digamos assim, o período do Arcos Primavera e neste período do Arcos Primavera fazem parte de um conjunto de eventos e um desses grandes eventos que estava lá previsto era, sem dúvida alguma, a Expovesa, ou seja, retomarmos, depois da interrupção que ocorreu em 2019, retomarmos a Feira do Alto Domingo, aquela que é a grande feira, a grande feira de atividade económica no Alto Domingo, promovida pela Câmara Municipal, pela ASEAD, pela Ardal e pelos nossos também parceiros da Cooperativa Agrícola de Aques Balbeza e Ponta Barca. É um conjunto e uma parceria envolto daquilo que é a toda a atividade, a toda a atividade económica no nosso Conselho, que vai desde a indústria, ao comércio, aos serviços e ao orzanato, ao mundo rural, ao mundo agroprocuário e agroflorestal e que é, sem dúvida alguma, um motivo de enorme satisfação para nós podermos retomar esta edição, depois de 20 e muitas que já ocorreram, retomarmos outra vez esta feira. Esta feira é também, e pretende ser, um espaço de mostra daquilo que é o dinamismo económico do nosso Conselho. Aquilo que se faz e também muito aquilo que se perspetiva fazer e muito aquilo que está a ocorrer. Como sabem, tem havido dinâmica e a dinâmica econômica no Conselho de África, talvez é uma realidade, o crescimento é uma realidade, temos crescido bastante naquilo que são os números, por exemplo, das exportações, temos crescido muito também naquilo que são os números do turismo, temos crescido bastante também naquilo que é o impacto de cada uma das entidades e, para nós, há uma grande medida que nós podemos dizer daquilo que é o dinamismo quando, em plena pandemia em 2020 e 2021, aquilo que foram as candidaturas do PROCOM acabaram por dar origem a um apoio de cerca de 40 projetos, que depois terminaram em 2021 e 2022 com o Investarx e com aquilo que era também mais de 10 projetos na área do turismo. Sem dúvida alguma que temos percorrido um caminho bastante interessante desde a última espalvez até agora e desde a última espalvez até agora, também do ponto de vista do desenvolvimento econômico, há um setor que deu um salto enorme e que nós reputámos que seria muito interessante e bastante impulsionador, uma grande alavanca desse desenvolvimento econômico, que é parte do conhecimento. E, portanto, relembro que apareceu, instalou-se e está em funcionamento o CITIN, o Centro de Interface Tecnológico, que abrange toda a área do Alto Minho e que, recentemente, foi classificado, faz parte da Rede Nacional de Centro de Ciência e Tecnologia e que, portanto, também é um grande parceiro para aquilo que será a inovação, o desenvolvimento, a investigação em todas as áreas da indústria 4.0, que para nós era extremamente importante, pelo aumento que isso tem-se feito sentir, pela importância e a relevância da inovação e do desenvolvimento, aquilo que é o crescimento das empresas. Também foi neste período que se iniciou o polo do IPVC em Aques-Valdebês, com mais dois laboratórios. Também aprovámos um regulamento de apoio ao investimento em Aques-Valdebês, onde são concedidos um conjunto de incentivos, quer sejam incentivos fiscais, quer sejam incentivos também de natureza da Câmara de impostos também e de taxas, que também tem sido um elemento preponderante e também temos crescido naquilo que é os espaços industriais. Estamos na fase de conclusão da ampliação do parque empresarial em Passou e a Câmara está, conforme foi informado, a anunciar a aquisição de mais de 55 mil metros de terreno para aumentarmos a área industrial. Posso-vos dizer que estão neste momento em curso projetos em Aques-Valdebês, de expansão de fábricas em Aques-Valdebês e há, como anoticiámos no outro dia, novos projetos de novas ampliações, para além de muitas, e com isso é uma enorme satisfação poder dizê-lo, que há procura de pequenas e micro, pequenas e médias empresas, maioritariamente de Aques-Valdebês, que estão a solicitar a sua transferência e aquisição de lotes para a sua transferência para os parques empresariais. Por isso, este retomar das Paubeês é também uma mostra dessa vivacidade e desse impacto fortemente positivo naquilo que é a economia e, quando estamos a falar da economia, estamos a falar de rendimento, quando falamos de rendimento, estamos a falar das pessoas, do emprego e da sua capacidade de terem melhoria de vida no nosso Conselho. E, sem mais longas, iríamos, sobres, dar aqui, falarmos aqui sobre também aquilo que vem sendo o caminho que temos percorrido e esse caminho que temos percorrido a promoção. Iremos depois falar, teremos a oportunidade ainda, no âmbito da promoção, de dar nota que fizemos até com o mundo rural aqui atrasado no desfile dos beijos da Páscoa, já uma dinâmica muito interessante sobre aquilo que se estava a passar, aquilo que se pode passar e aquilo que perspectivamos fazer, mas também aquilo que já estamos a fazer e que ainda iremos fazer com a nossa comunidade e com a nossa diáspora estrangeira, com a participação num conjunto de eventos de promoção, não só culturais, mas também de promoção e dinamização económica. Pedia a doutora Emília, então, se começaria a fazer-nos aqui a apresentação. Bom dia a todos. Como o Sr. Presidente disse, é mais um dos eventos que está, penso, ao Arcos Primavera e este Arcos Primavera, como já falamos em anteriores edições e em anteriores apresentações, está no nosso programa do 4 Estações e Arcos de Alto Verde. Primavera, cor, luz, flores, animação. É claramente que um dos momentos altos de animação é, é a Espoves, Espoves, que é no dia 5, 6 e 7 de maio. Mais uma vez, estamos na data em que temos sempre associado o dia da mãe, o domingo do dia da mãe, o primeiro domingo de maio. E temos aqui um conjunto vastíssimo de, quer dispositores, quer de animação cultural. Os nossos parceiros, mais uma vez, são a SEAB, a Ardal e a Cooperativa Agrícola, a quem agradecemos também todo o envolvimento e todo o esforço. E falando um bocadinho do que é o que está perspectivado para esta feira. Estão neste momento confirmados 132 expositores. Esses 132 expositores são 87 os expositores de comércio, serviços e indústria, 12 do mundo rural, 18 artesãos ou produtos locais e 15 expositores na área da restauração e da zona alimentar, que também ela terá uma animação anexa. Para terem uma ideia do que poderão encontrar a partir do dia 5, o recinto tem aqui algumas alterações na organização. A entrada faz-se exatamente pelo mesmo local. Teremos de um lado a nave do centro de exposições, onde estará tudo o que é ligado ao comércio, serviços e indústria. E imediatamente, em frente, ou seja, do lado esquerdo, no número 7, temos a tenda do mundo rural. Anteriormente tínhamos aqui o local de alimentação e restauração. No entanto, desta vez, temos aqui no 7 o mundo rural. Depois, temos mais uma vez a zona dos artesãos, que estarão aqui no número 5. Os carros e viaturas estarão cá fora, como habitualmente, e as alterações foram nesta zona do parque de estacionamento. Temos agora aqui uma área maior para a restauração e alimentação. E temos o palco onde estará as animações aqui no número 6, para podermos ter todo este recinto, para as pessoas poderem assistir aos espetáculos. Também, uma das novidades para este ano, teremos no ponto 12, uma área de demonstração de gincana e também onde vai decorrer um evento do radiomodelismo, que será uma das pistas. Também, durante os dias das poves, decorrerá, dentro do mesmo evento, um congresso transfronteiriço de meteorologia entre Portugal e a zona da Galiza. Programa de animação cultural, dividido pelos 3 dias, abrimos com a inauguração oficial e em que depois terá uma animação com as tunas académicas. Como o Sr. Presidente disse, temos aqui o ensino superior em Arte de Valdevez e, claramente, que será sempre uma vantagem ter também uma marca do ensino superior e temos aqui 3 das tunas do IPVC, uma turna feminina, uma turna masculina e uma turna mista, a fazerem a animação até entrar às 22 horas os sons do Minho e termina o dia com a animação de DJ. No sábado, a abertura da feira, o tal congresso transfronteiriço de meteorologia e alterações climáticas que eu falei anteriormente. Depois estaremos na zona da restauração, o Acostinho Serqueira e o seu grupo a fazer a animação durante toda a tarde e temos, ao início da noite, uma etapa do Campeonato Regional de Rádio Unidas. O momento alto desse dia será com a Bárbara Bandeira às 22h30. Esperamos aqui uma grande afluência de pessoas e, no final do dia, temos, no final da noite, temos mais uma vez DJ a animar o resto da noite. No domingo, temos a etapa, mais uma etapa do Campeonato do Norte de Rádio Unidas às 9h da manhã. Às 3h da tarde, inicia a animação com o grupo musical nos Pegas e termina com o grupo Offer Show, também na tenda da restauração. E deixava aqui, se os nossos parceiros quisessem também fazer. Olá, boa tarde. Claro que sim. Primeiro, cumprimentar os jornalistas presentes, a comunicação social. Obrigatoriamente, também, cumprimentar os nossos parceiros institucionais, a Câmara Municipal, o Sr. Presidente, a Sra. Vereadora, a Ardal e também a Cooperativa Agrícola. Como sabem, é uma parceria que nós já vimos, é uma parceria ativa que já tem vindo a acontecer há vários, vários anos. Para terem um bocadinho uma ideia, a Expo Bers começou em 1990, portanto, se fizermos contas, há um espaço de 33 anos aqui no meio. Foi feito todos os anos? Não, não foi. Esta será a 21ª edição da Expo Bers. Como sabem, desde 2019, que não tem havido Expo Bers, todos nós sabemos o porquê, e houve anos, também, no passado, que não foi possível realizar por várias situações. Portanto, esta 21ª edição, cada edição é uma nova edição e a gente tenta, de uma maneira geral, conversando entre, digamos, a parceria, ver o que é que se pode fazer de melhor, o que é que nós podemos evoluir e o que é que nós podemos, no fundo, trazer mais pessoas e tornar o espaço, tornar, digamos, estes três dias mais interessantes para as pessoas. E temos chegado cada vez mais à conclusão que é importante, digamos, tornar o espaço atrativo, atrativo para várias pessoas, desde os mais pequenos, digamos, até os mais velhos. E, portanto, tentamos, de uma maneira geral, sempre fazer um conjunto, digamos, de atividades que vão de encontro, digamos, à ambivalência, ou seja, no fundo, desde os miúdos até aos pais e, muitas vezes, os avós, para poderem tirar partido do que é Expo Bers. Expo Bers, no fundo, é a Feira do Alto Mundo. Efetivamente, o Presidente já há pouco referiu. Nós consideramos, e sempre consideramos isso, é uma feira que se mantém, como há pouco referi, ao longo destes 33 anos, e, no fundo, que nós sentimos, acima de tudo, que é uma feira consagrada, substancial, e que, no fundo, não é algo efêmero, é algo que acontece e que tem, digamos, uma base sustentada. Por isso mesmo, ao longo deste espaço de tempo, temos vindo cada vez mais a consolidá-la. Todos nós queremos, e queremos mais, queremos que, no fundo, seja uma feira que, não só para a nossa região, efetivamente, mas também abri-la para fora. Ou seja, mostrar o que é que nós, aqui em Arcos do Alvês, que a base em Arcos do Alvês fazemos, pensando sempre no comércio, na indústria, nos serviços, no turismo, na gastronomia, digamos, a parte agrícola também a trabalhar e as várias valências que existem cá nos Arcos, mas também a região envolvente, que tem toda a lógica, o Alto Minho e o Norte de Portugal, como poderão imaginar. E é um bocadinho nesse sentido que nós temos um bocado um espírito aberto e pensámos que vamos, obrigatoriamente, também, querer que venham outras empresas, apesar da substância a 90% ser Arcos do Alvês, há sempre empresas que vêm de fora, no fundo, para a gente também ver um bocadinho a diversidade, novas ideias, novos projetos e, digamos, algo que é importante. É interessante para nós mostrar o potencial que Arcos do Alvês e a região tem e mostrá-la, digamos, para fora e mostrá-la para o mundo. As empresas que, muitas vezes, estão presentes na Expo do Alvês, independentemente do setor que representam, estão presentes não só para mostrar o que fazem, demonstrar o que fazem, mas também, muitas vezes, para tentar realizar negócios que podem não acontecer num momento, mas, provavelmente, muitas vezes, acabam por acontecer até a nível da exportação, o que é muito interessante. Arcos do Alvês, aos poucos, a evoluir aos poucos, mas tem, como sabe, a se tornar uma região, a se tornar, digamos, um concelho com umas características exportadoras. É lógico que isto é preciso trabalhar, é lógico que é preciso haver parques empresariais, é lógico que haver empresas e é lógico que, acima de tudo, é preciso que os empresários, e é um bocadinho nesse sentido que se faz a Expo do Alvês, a pensar nos empresários, seja independentemente do ramo que for, desde o comércio, a indústria, o serviço, a parte agrícola, digamos, uma polivalência, no fundo, é importante que eles também estejam, que demonstrem e mostrem aquilo que, no fundo, fazem no dia-a-dia. E, nessa perspectiva, eu acho que acaba por ser um instrumento, a Expo do Alvês, a feira em si, acaba por ser um instrumento para alavancar produtos, serviços, digamos, empresas, não só no mercado local, regional, mas também, e obrigatoriamente, no mercado, para nós termos todos consciência que existe que é o mercado da exportação. Esses são os primeiros passos a acontecer, são os primeiros passos no sentido de quem quer, mostra o que existe e, aos pouquinhos, se calhar, a vida vai lhe correndo, tendo um bom produto, um bom serviço, tem todo o potencial para que as coisas possam influir. E é um bocadinho nesse sentido que achamos que a Expo do Alvês tem base, tem toda a lógica, é por isso que existe, continua a existir, ano após ano, e continua, digamos, com capacidade viva para demonstrar o que é que faz. Eu gostaria de deixar aqui uma palavra muito de apreço aos empresários. Os empresários, no fundo, é importante, sem dúvida alguma, que haja um município a colaborar, que haja uma associação empresarial como a nossa, da Arcos do Alves e da Ponta Barca, a colaborar, que haja a Cooperativa Agrícola a colaborar também, e que a Ardala, a Associação Regional de Desenvolvimento do Alto de Lima e do Interior, no fundo, também trabalhe e colabore nesse sentido. Todos nós, mas temos que dar, digamos, uma palavra de apreço aos empresários. Porque é com os empresários que nós trabalhamos, e são eles que estão aqui a mostrar, seja também artesãos, podem ser os artesãos, podem ser vários tipos de, digamos, os vinhos também, como há pouco me estava a referir, a referir não, que acabei por não referir, queria dizer. Ou seja, é a nossa região que está a mostrar o seu potencial, e é a nossa região que, no fundo, tem toda a lógica, digamos, nós também, nós entidades, agradecermos a presença deles. É um bocadinho por aqui que nós queremos. Queremos que se realizem bons negócios, que, no fundo, se dê um pouquinho, que eles mostrem o que têm, e que, no fundo, esta parceria ativa que existe entre estas quatro instituições cada vez aconteça mais e melhor. E agradecer a vossa presença hoje aqui. Obrigado. Deixem-me dar algo. Bom dia a todos. Cumprimento ao Sr. Presidente, ao restante mesa, e, de facto, todos aqueles que hoje cá vieram. Depois das palavras do Sr. Presidente, do Engenheiro Francisco e da Vereadora, pouco mais me resta a dizer. Contudo, permiti, por um lado, agradecer à Câmara Municipal o facto de terem convidado a Ardal para participar deste projeto, que é de enorme importância para o Conselho, e agradecer o facto de nos ter desafiado a organizar, essencialmente, dois dos espaços que compõem esta feira. A Ardal tem a responsabilidade, obviamente, de participar na equipa que organiza o evento, contudo, tem uma responsabilidade muito mais direta, quer na área da alimentação, quer na área que tem a ver com o artesanato e com os produtos locais. E, por isso, apenas resta-me, nesta fase, concretizar um bocado daquilo que queremos para estes espaços, principalmente para aquilo que é o da alimentação, que é, sem dúvida, aquele espaço que permitirá, depois das pessoas percorrerem a feira e visitarem os estandos, eventualmente permanecerem na feira, porque, neste espaço, iremos ter cinco expositores que irão ter, e isto é importante para quem participa na feira, para quem vai visitar, comida feita na hora e, portanto, pratos quentes. Iremos ter também um espaço dedicado aos vinhos da Aspoa de Vez, com a Associação dos Vinhos dos Arcos. Iremos ter também um espaço com coquetéis, com bares que irão participar neste espaço. Iremos ter também um conjunto de pastemarias e doçarias que também irão dinamizar este espaço. E, por isso, queremos que esta praça de alimentação, ao fim e ao cabo, seja, por um lado, um espaço de fruição, mas também um espaço de convívio entre as pessoas e, se possível, também que seja um espaço em que os próprios empresários apareçam e que concretizem alguns negócios neste espaço. Portanto, é um espaço que queremos que seja dinâmico, que seja animado, porque uma parte da animação que foi apresentada pela Associação Abreidora, também ela ocorre mesmo dentro da própria tenda de alimentação. E, portanto, este será, sem dúvida, aquele espaço que, após a visita à feira, será o espaço em que as pessoas irão conviver. Este ano quisemos mudá-lo para um local que estivesse mais aproximado do palco principal, porque assim também permitiria dar apoio nos próprios espetáculos, que este ano, de facto, têm uma qualidade, em termos nacionais, porque a Bárbara Bandeira é, sem dúvida, uma artista que, neste momento, está em vogue e, portanto, atrae muita gente e quisemos, neste momento, passar a praça para aquele espaço para dar apoio ao próprio palco. No espaço dos artesanatos e dos produtos, iremos ter também aquele conjunto de expositores que têm acompanhado o município nos vários eventos que têm ao longo do ano realizado e, por isso, será um espaço que acontecerá naquele corredor que liga o PAS Exposições ao Sem Fim e, portanto, irão ter ali 18 expositores, que é aqueles que, neste momento, estão inscritos e acreditamos que seja um sucesso a feira e, portanto, os negócios, que sejam bons negócios, que sejam um momento de animação, de ofensão e que seja da afirmação do nosso Conselho. Muito obrigado. Sr. Líderes, o Presidente da Cooperativa Agrícola, Tiago Esvaldo Bezzi e Paulo Tóra. Muito bom dia a todos. Queria agradecer ao Sr. Presidente da Câmara, as tantas associações aqui presentes, a SEAV, a Espolves, a Espolves, não a Ardal, as pessoas, todos os seus jornalistas, e felicitar também a Câmara ao mesmo tempo por este reinício novamente da feira, digamos assim, da Espolves. Foi uma coisa, como todos sabemos, que ficou parada, mas não foi por vontade, mas sim por necessidades, mas sim devido à Covid. A nível da cooperativa, pronto, tivemos, é com todo o gosto que colaboramos, estamos cá para isso, temos tido também todo o apoio da Câmara, que tenho que o declarar também, e estamos cá principalmente por algumas associações, que a cooperativa faz parte de muitas associações, incluindo a Agros, a PEC, a Uca Norte, e como tal vamos cá trazer, tentar trazer, é alguma já confirmar, que venho aqui para a exposição também. Temos com a PEC uma parceria interessante, infelizmente, eu digo tudo aquilo que sei, infelizmente não é que neste momento tínhamos grande sucesso, porque a carne, a carne da Caxena é tão boa, tão boa, tão boa que está a esgotar. E agora estamos a tentar, estamos a tentar arranjar outros métodos para conseguirmos negociar novamente a carne, e estamos a negociar, mas o que não temos é a quantidade necessária para os pedidos que há. A partir daí, vamos tentar que as firmas venham cá, ligadas à cooperativa, digamos assim, a cooperativa também participa, e é tudo, para a minha parte, desejar a todos umas boas-vindas aqui à Expo Vez, e divirtam-se todos. Obrigado. Muito obrigado, estamos à vossa exposição. Como viram, o espírito é um espírito de envolvimento de várias entidades, há várias entidades também que participam, como é do vosso conhecimento, várias outras entidades que irão participar em vários momentos também, no decurso destes três dias, de mostra da vitalidade, da dinâmica e do empreendedorismo em Arques Valdes, sem dúvida alguma, e por isso, certamente que serão momentos muito interessantes, de mostra desse espírito, assim como também teremos a oportunidade de entrar em contato com aquilo que aqui falávamos, e portanto, nesta altura, também é importante angariarmos clientes, mostrarmos o que fazemos, mostrar o que fazemos bem, e também mostrar aquilo que é diversidade da atividade económica no Conselho. Existe desde o mundo desde o mundo da agricultura, a área, a floresta, até passando pelo artesanato, até passando por todas as outras atividades, comércio, serviços, indústria, é sem dúvida alguma uma grande pujança, pujança, e um grande número de empresários que mostram que sabem ser resilientes, e sabem, acima de tudo, fazer crescer aquilo que é o seu negócio, e ao fazer crescer aquilo que é o seu negócio, fazem crescer também a atividade do Conselho, e que é verdadeiramente interessante, porque já primeiro, porque todos nós beneficiámos disso, todos nós podemos realizar aquilo que são as nossas necessidades, naquilo que é a atividade económica no nosso Conselho, e depois também, porque permite-nos a nós ter um local onde a gente possa efetivamente também encontrar o seu emprego, encontrar o seu trabalho, e essa é algo que também é extremamente importante. Nós, com aquilo que vamos fazendo ao nível quer do ensino superior, quer ao nível do ensino profissional, quer seja com a escola profissional, com o sem fim, quer seja com o agrupamento de escolas, é também uma mostra dessa preparação, ou desse investimento que existe na educação, na formação profissional, para que efetivamente possamos ter pessoas mais qualificadas, como pessoas mais qualificadas, temos maior capacidade de atração de outro tipo de investimentos, de outro tipo de empresas, e ao mesmo tempo também, com isso, melhorar aquilo que é os salários. E sem dúvida alguma que dessa forma teremos melhores condições para fixar as pessoas, atrair novas pessoas, atrair também novos investimentos, que é isso que passa a ser extremamente relevante. Se considerarmos e aplicarmos as estratégias que a Câmara, com estes membros parceiros, tem feito nos apoios ao comércio, nos apoios ao turismo, nos apoios ao mundo rural, que ainda dentro de dias teremos que assinar também um apoio relativo àquilo que é a vacinação, um apoio em cerca de 50% da vacinação, e que iremos certamente nesse dia mostrar que as coisas estão a aumentar, o efetivo está a aumentar. E esse também é fruto, às vezes, aqui, como disse o Sr. Rivas, às vezes somos vítimas do nosso sucesso, e portanto, agora temos também que melhorar ainda a nossa capacidade de resposta àquilo que o mercado procura, e para nós é uma enorme satisfação podermos falar disso, e podermos falar que temos, por exemplo, ainda hoje, mesmo estávamos a falar com investidores, relativamente a poderem desenvolver projetos, eles próprios poderem desenvolver projetos industriais, e portanto, aquela isenção de 75% das taxas de licenças é para toda a atividade económica, para todas as taxas que as pessoas possam fazer, no nosso concelho, ou as vias vezes, ou as isenção de rama, ou então, muito daquilo que se passa no mundo da construção, como sabem, a Câmara está numa toada relativamente àquilo que é a habitação, temos vários projetos, estamos também a licenciar vários projetos, está a ver grande dinamismo por parte da atividade da construção, e por isso queremos com isso criar também melhores condições. Gostaria muito de vos dar um número muito interessante sobre aquilo que poderá ser o futuro e aquilo que poderá ser a capacidade de atração de pessoas para o nosso concelho. No ano transato, o número de miúdos nas escolas do Conselho de Iagos Valdebês subiu. E esse número tinha, tinha, há dias atrás, cerca de 100 miúdos, uma centena de alunos que vieram do estrangeiro. Portanto, entraram este ano no letivo. Isto quer dizer que o concelho tem capacidade de atração, uns para trabalhar, outros para viver, outros para investir, e essa é muito também, e um número considerável deles vinha, estava muito associado àquilo que nós podemos dizer a nossa diáspora. E eu não queria deixar de referir isso, quando, para além deste evento, para além da nossa presença que já tivemos, antes disto, na Feira e na Anterre. Já tínhamos estado na iniciativa da Casa dos Arcos. Já tínhamos estado no Natal também numa iniciativa dos Clássicos. E agora aparece na Anterre, aparece a Feira em Senão, aparece também já uma mostra que iremos ter em Lisboa sobre aquilo que temos a nossa capacidade, em Toulouse, as nossas conterrâneas também sempre serem, e em Bruxelas que estaremos na iniciativa O Melhor de Portugal, relativamente aos produtos, estaremos lá e depois o reforço da nossa participação em Antónica, na zona de Paris, se junta a todos estes. Ou seja, uma grande interação com a nossa comunidade, a nossa comunidade enquanto veículo de promoção, enquanto veículo de promoção dos nossos produtos, ou seja, veículo de exportação, mas também veículo de atração de investimento para o nosso concelho, por eles, ou por outros, ou por aqueles que possam fazer, e também dar nota que o concelho também tem oportunidades de trabalho e tem oportunidades de investimento que se tivessem existido na altura em que eles tiveram que sair, provavelmente teriam ficado. E, portanto, há essa nova, essa questão, temos muito de passar, gostaríamos muito de passar, e eu julgo que, sem dúvida alguma, o ponto alto no panorama do ano é, sem dúvida alguma, a ExpoVers, com esta parceria, com este dinamismo, com os 132 expositores, que, para além de tudo mais, podemos fazer os negócios, podemos encontrar um emprego, um trabalho, mas também nos podemos divertir, e por isso também temos um programa muito interessante, muito interessante, que mostra bem também a vivacidade e que complementa aquilo que é o outro setor que está em crescimento no Conselho de Águas-Valvez, chama-se turismo, e que, sem dúvida alguma, tem mostrado a sua força, a sua garra, e que é também, a ExpoVers, um veículo muito importante de chamar pessoas ao Conselho e também da animação que proporciona. Estamos à vossa disposição. Estes dias são os dias que, quando escolhidos, são os melhores dias? Nós consideramos que todos os dias são bons para o investimento, mas estes são aqueles que nós vamos fazendo daqui há vários anos a esta parte, que é o primeiro, digamos assim, primeiro fim de semana de Maio, que é uma altura bastante interessante, é uma altura em que as pessoas já começam a sair de casa, já deixaram o inverno, estamos na primavera, não é verão, e portanto, que há muitos outros atrativos para as pessoas irem, e que, portanto, é uma boa altura para também a gente, aqueles que precisamos de imaginar e de pensar as coisas, uns, porque vão para o verão, querem fazer arranjos, querem tratar as coisas, outros vão pensar em expandir, é um bom momento, julgámos nós, é um bom momento para fazer isso, e que seria também um bom motivo, é um bom motivo também, numa época que já começa a cheirar a época alta, mas que também isto é um incentivo e um impulso a essa mesma época alta para chamar as pessoas ao Conselho, obviamente. Poderia ser a mais largar? Podia, mas também eu acho que mais vale fazer bom e concentrado que fazermos muito extenso e que depois também para os empresários que lá estão também começa a ser muito complicado gerir durante muitos dias a presença em espaços destes. Muito bem, a melhor forma de nós promovermos a Expo Veres é contar com o vosso apoio, com a vossa divulgação, sem dúvida alguma, e podermos efetivamente também os senhores fazerem uma prova prévia, pelo menos na parte da alimentação, almoçando connosco, certeza absoluta que aqui tudo o resto não vai faltar e que nestes primeiros dias de maio teremos aqui também uma grande iniciativa, queria agradecer também aos nossos parceiros a forma como o tempo todos nos envolvemos para que efetivamente se possa fazer um evento de charneira aquilo que eu diria o evento, o evento, a Feira de Atividade Económica no nosso Alto Domingo, sem dúvida alguma, e também um dos grandes aqui na região. Muito obrigado, não havendo mais, estamos à vossa disposição agora para caminharmos para o restaurante e Algur, de onde? Barriguinhas. Barriguinhas, muito bem. Ou seja, convidar toda a gente para, obrigatoriamente.